Eita! Chama, bicho! Aô, São Zezé! Entra fazendo! Aô, Muriço! Acabei de falar da boneca, velho! O que é isso? Nossa, a Ego Mozigota acabou de chegar. Desembarquei ela do caminhão. Agora. Tem barra, velho. Olha as manchas, velho. Da Ego. Eita! Como é que vocês estão? Eu tô... Tô demais! Eu sou o Pedro Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha... Tá muito top! Hoje é dia de Cavalgada. E hoje a turma tá grande, hein? Antes de sair pra Cavalgada, vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. Um burro toma um café, o Tiringuinha lá. Pô, vambora. Eu tô querendo ver o cavalo andar. O que tá fazendo? Pô! Pô! Ah, que trem vindo ali, ó! Que trem ali é mais luxo! Ah, que luxo! Vem fazendo! Aô, Somuriçoca! E é bom de renda aqui, ó! Fá! Fá! Corrou! Fá! Entra fazendo! Entra fazendo! Deixa eu ver aí! Pode tu no chinelo aí, ó! Fá! Ó! Ó, Bepe, aqui. Você não falou que tinha uma tropa vindo aí? Calma aí que você vai ver agora. Vem ver a turma fazendo mesmo, ó! Alô! Sou Zezé! Vamos ou não? Vamos ou não? A turma desceu mesmo, hein? Desceu! Vem embora, não! Desceu o menino! Alô! Começa as cavalgadas do povo. Eu pergunto esse aqui. Primo, você vai cair do cavalo hoje de novo? Hoje tem todo, hein? Você vai... Vou botar uma B... Eu vou botar uma B para montar aqui, ó! Ó, Bepe, então já começa já montando a garupa da égua ali, chamando o pé no vazio. Sem ver. Posso soltar essa pão para uma estrada fora? Entra o vazio, né, Bepe? É, ó! Entra o vazio, hein? Já pula e entra o vazio, hein? Quer saber, não, Bepe? Vamos ver, Bepe? Vamos, rapaz! Aí, ó! Agarra! Agarra e chama! Agarra e chama nele! Eita! Chama, Bepe! Chama, Bepe! Chama, Bepe! Chama, Bepe! Deixa eu ver, Bepe! E o bom é que a Pampa vem no piloto automático aqui, ó! A Pampa vem no piloto automático! Vai lá, Pampa! Ó, macho! Agora a gente entrou na cidade... O que é que é o seu nome, velho? Hein? Bernardo? Ah, trechinho! É, rapaz! Entra a fazenda, deixa eu ver! Ó, Bepe! A gente tá falando com você hoje? Entra a fazenda, vai! Toca o bicho aí, deixa eu ver! A outra! E a turma vem passando, parando a cidade, parando o trânsito... Que o pau vai tá orando! Ó, gato! Corta a palude, gato! Hoje tá cheio, galera, ó! A cavalgada tá só começando, acabamos de parar aqui... Tive um problema aqui, irmão, vem cá! Tive um problema sério aqui pra nós sair! Fala! Nasceu! Tem uma morena ali... Tá de zóio, meu filho? Tem, não! Tem! Tô te falando! Onde? Vou te mostrar quem que é, a galera vai ver aí! Mas quero saber, você vai entrar fazendo, vai fazer acontecer... Ó, quem quer? Você vai descer de só nós fãs! Ó, quem que é? Tem uma morena que já me falou ali, que tá aqui! Tem que sentar fazenda! Quem que é? Vou mostrar pra turma aqui! Mas eu queria saber o seguinte, o seu coração tá aberto, com uma morena... Tá aberto! Hoje não vai mexer com isso? Ah, não, calma! Não tá não? Tem um cara aqui! Ficou com preguiça de tirar, né? Ficou com preguiça de tirar aqui! Ficou com preguiça de tirar aqui! Tá com chine, é com avogado? Demaça, toca e demais! Então, galera, aí já se inscreve no canal, deixa o link no sininho! Tome encostou os cavalos tudo aqui e agora a gente vai parar! Um botecão aqui, tomou um xiragoço, tomou uma cana... Não pode não! Tá aí tomando a Coca-Cola... Não pode não! Entra fazenda, beira! Entra fazenda! Ô, boniçoca vai falar da boneca, velho! A turma aí, galera! Chama a rocha! Então foi muito cavaleiro, hein? Fala, Pepe! Fala, Luiz! Entra, hein? Entra, hein? Entra fazendo! Entra fazendo! Aô, trechona! Tamo aqui com o Sr. Zezé! Ele que é chefe da comitiva nossa aí! E agora nós estamos entrando aí para a comitiva da Ponte Queimada! Deus quiser fazer bastante cavalgado! Conta pra nós aí um bocado da história da comitiva, deixa o quanto que tem! Primeiro você vai falar o nome do seu cavalo pra nós! Esse aqui chama Tor! Tor? É um campolino! 605 kg! Opa! É! De leve! Pra aumentar esse porte também tem que ser assim, né? Depois você vai deixar eu passar a perna nele aí! Demais da conta! Na hora que você quiser, ó! Conta pra nós a história da comitiva! Começamos esse grupo nosso aqui! Cavaleiros da Ponte Queimada! Foi em 2016! Esse grupo lá vai só aumentando! É um grupo de família, de amigos! Gente boa! No mundo já tem gente ruim demais! Então nós temos que levar só gente boa conosco! Agora todo que tiver aí você vai convidar nós! Nós vamos estar juntos! Agora você está no grupo conosco! Está falando! Andou duas vezes no grupo conosco! No grupo Cavaleiros! Está junto! Misturável! Toca o bichão! Deixa eu ver ele andando agora então! Olha o touro aí, ó! É outra! É o seguinte, irmão! Você viu que minha égua pompa está muito boa! E você quis dar uma voltinha nela! Deu vontade de eu dar uma andadinha nela! Você entendeu? Só que agora nós vamos ter que montar na garupa de outro bicho aí! Outro animal, ué! Vamos montar! Para entrar fazenda! Vamos montar! Você mexeu no stripper aí para mim? Não! Está em qual? Você mexeu para mim? Não! Eu vi a pompa pisando e falei assim, Ah, vou ter que dar uma voltinha, né? Entra fazenda que é o guerreiro então! Ô! Só no ladeamento! É, ué! Aquele naipe! Entra fazenda! Deixa eu ver! Entra fazenda! Vê! Ih! O que é isso? É um caminhão? Um caminhão que está pisando aí? Entra fazenda, vai! Quase! Deixa eu ver! Foi! Estamos rodando aquele rolezinho entre a turma! Ah, meu! Ah, meu! E pisteira aí, ó! É isso! Aí, ó! Deve ter filmado, eu esqueci! Hã? Deve ter filmado, eu esqueci! Hã? Perdi o take! Só que aí! Perdi o take! Perdi o take! Mas aí, minha guerreira desfilou mais uma vez! Entendeu? É isso que aconteceu! Ó! Cuidado, hein! Ó! Ai, briga, você vê! Não! 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 Isso aí! Você também não sabe, não! Não! Ó! Estreia, olha! Cai, roga até lá! Isso! A guerreira está boa mesmo! A guerreira está boa mesmo! Ô! Não é querendo te guarar, não! Até então, você não caiu! O que é esse barranho que lembra aqui, a abelha? O que é que a gente lembra? O que é que a gente lembra? Estava na época mais ou menos no porto da guerreira, assim, ó! Você lembra o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu acho que sobe! Abelha, abelha! Não! É agora! É agora! É agora! Vamos entrar na fazenda! Entra com a minha pampa! Deixa eu ver! Não! Que isso! É! Você falou que vai, você vai fazer! Galera, ó! Vai entrar aqui, ó! Um vídeo de uma cavalgada! Que o Luca caiu! Carrega subindo ali, ó! Ali, ó! Ali, ó! Mas fora! Mas fora! Mas fora! Mas fora! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Não, viado! Eles tiraram da que o Luca subiu! Então você já pode descer e pagar cinco! Fazendo favor! Que você falou um palavrão! Que palavrão! Na amizade! Ó! Quer repetir? Repete! Começa com o V! É! Pode descer! Pode descer e pagar o cinco aí, irmão! Pode descer e pagar o cinco! Ó, gato! Não! Não foi nesse barranco não! Não, filho! Foi ali! Só que ele não era tão inclinado! É! Ficou inclinado! Então você desce aí e paga o cinco! Que gato colocou o negócio aí! Não, não! Paga o cinco aí! Enquanto a Bê está descendo pagar o cinco! Que eu vou deixar para vocês o vídeo no card aqui, ó! Vocês correm lá e assistem! Que essa cavalgada foi top! Paga o cinco aí, Abê! Por que você está pagando o cinco aí? Desliga, viu, Mega? Por que você está pagando o cinco aí? Por que você está pagando o cinco aí? Um, dois, três, quatro... Não! Vou descer, ui! Ah! Ah, não! Está tudo... Olha lá! Está falando que não valeu, Abê! O que é isso aí? Não! Eu vou ver, ui! Não! Entra fazendo as flexões aí, ui! Olha, olha! Você é puta, ui! Ah! Só uma! Só uma! Já é nove lá! Vamos ver, Abê! Não é nove lá! Já falou de novo! Já falou de novo! Falou de novo! Falou sim! Falou sim! Tapa na nuca! Então é tapa na nuca! Tapa na nuca que você falou, então você vai pagar cinco! Vai lá! Paga o cinco! Ah! Que isso aí! Vambora! Vambora! Não! A tropa já passou? Está para trás, irmão! Ah, Abê! Faz subindo o morro! Descendo é pior, manê! Tá todo mundo ali reclamando, Abê! Não! Já fiz! Já fiz! Já fiz! Já fiz! Já montaram! Sobe! 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 Sobe nesse barranco essa égua aí, Abê! Agora eu vou entrar fazendo aqui, ó! A charretinha mais... Quantos... Quantos você quer nessa charretinha sua? É... Você me dá... Vinte mil, é, senhor? Vinte mil? É! Vinte mil! Meu preço é esse! Quem quiser comprar... Vem com um cavalo? Não! Só a charretinha! Vinte mil, Maurício! É com a charretinha! Não! A charretinha é boa, mas vinte mil é um carro, doido! É, mas é carro, ué! Isso aqui é um carro, praticamente! Não é não, hein? É, ué! Pra ser um carro tem que vir com um cavalo! Não! Com um cavalo eu pago vinte! Não! Vamos fechar o negócio? Vinte mil! Charretinha é top, gente! Vem com uma... Como é que chama esse daqui? É, é um trem assim! Teto, né? Mas vai capotar a charretinha com nós não, zé! Tem pé doido! Entra fazendo então com o forrozinho, deixa eu ver! Você já se inscreve no canal aí, que aqui tem visto todos os dias, os filhos... E nós vai rompendo com o forrozinho! Queza? Não! Vai pra cá, ué! Vai lá! Vai, mas entra fazendo, hein! Aí não! Aí é fácil! Entra fazendo, louco! Vai! O louco não vai cair hoje não, véi? É com o rogado? Vamos andar na galva ali? Vai mesmo? Agora? Agora! Agora! Então vai! Passa lá! Que isso? Pô, subiu! Vai embora! Crapa! Crava o peneira! Crava o peneira! Crava! Crava o peneira! Não! No vazio! Não tá não! Encosta mesmo! Crava, moço! Ele tá com medo, louco! Ele tá com medo, o município tá com medo, velho! Você está com medo de cravar o pé na égua. Tandê, escorrega para a bunda. Escorrega para a bunda. Oh, forrozinho. Vai, você colocou no montar, velho? Montou mesmo, velho? Está dentro de trás, velho. O que mais me impressionou foi o pulo que você deu em cima da égua. Para mim, você não tinha essa capacidade física, não. Cabelha! Entra o fazenda que meca o guerreiro aqui. Entra o fazenda, velho. É, gente, vou te falar aqui que a gente vai apertar a abelha nas copas de marcha ali. Não tem, Maurício? A luz está montando bem demais, moço. Vai apertar você, velho, abelha. Agora eu vou montar no melhor cavalo da cavalgada. Entra aí. Como é que chama mesmo? Tô. Ainda bem que o seu gênero é ferro. Já fica por conta. Aí é sete. Hein? O caralho está doido? O caralho está da frente? Já fica doido. Rapaz, que cavalo macio. Meu Deus do céu. Nossa senhora Luciano tinha me falado que ele era macio Mas eu não sabia que era tanto assim não Ué rapaz A beia do céu Pensa num cavalinho macio Ê rapaz, estou com moral mesmo Estou com moral mesmo Macio, mas macio no último Montei no cavalo do dono da comitiva Ê cavalinho macio Vou conversar com o meu chegado aqui Como é o nome desse cavalo aqui? Já montou nele? Macio né, bom de ser ela né Eita Aqui galera, agora a gente está chegando na ponte queimada Que é tipo um muzinho aqui Se não me engano gera energia aqui pra nossa região Olha que legal Quem acompanhou a última cavalgada viu Nós estamos direto juntando Com essa turma aqui agora pra andar cavalo Agora eu vou passar na ponte aqui Fazer uma imagem bonita Que precisa A outra aí A louca Aí galera, demos um banho na zega aqui Deixar uma zega solta aqui no mercado Deixar a zega aqui na graminha né abeiro Com certeza E agora nós que vamos aproveitar ali na Quando eu entrei ali, eu dei uma rodada com ela assim Com o que? Tá boa hein? Com a guerreira Com a guerreira Tá boa não tá? Tá Tá Ah não, toma as casquinhas Você vai acompanhando a galera Vê esse negócio Não comeu? Com a guerra Não comeu? Vê esse negócio Não comeu? Não comeu? Não comeu? Não comeu? Vê esse negócio Então não comeu? Não comeu? É só pra me falar Música Como é que é o caso da Maitiche? Como é que é fácil para ele? Pode vir, me explica aí O que é que não pode vir? Manda um abraço para a Tucci aí, ô Tucci Você não vem na comandante Aô, Tudão, sei que saudade de você Que eu só me deixou mais aí Por que que ela não deixou? Olha o barulho que ela faz Eu acertei De novo Na pessoa errada E chorei De novo É só de vez que passei Acertei De novo A pessoa errada E chorei E dobro É só de vez que passei 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 Nossa égua homozigota, Zé Vaqueira, você tá chorando por quê? Para de chorar, não tem por que você chorar não. Nossa égua homozigota acabou de chegar, desembarquei o caminhão, agora. Acabei de desembarcar, botei na baia aqui, baia que era a baia do embaixador, só que o embaixador tava treinando na colícia ferrando. Gente, vocês não medem, eu tô surpreendido, presta atenção, eu tô surpreendido o tanto que a que eu pego é linda, linda mais linda assim, no 200, ela tá aqui ó, na baia já ó, tá aqui na baia já ó, linda gente, linda mais linda assim, pensa num trem maravilhoso, no vídeo de amanhã, será que eu mostro hoje já hein, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu abrir, deixa eu abrir esse aqui ó, olha que eu vou colocar uma raçãozinha pra ela, Botei o feno aqui, acho que vou botar uma ração agora, já tá doido pra soltar, tadinho, já tava preso no caminhão né, veio lá da baia gente, pensa ó, tô aqui na baia agora com ela, pensa num trem lindo, lindo com bonito, ó bonito sim, os dois mesmo, bonito demais. Você acaba querendo vir pra comer uma ração? Olha, não sei sabe como é essa ração, ih, já rachei, tô rachando no tritope já. Comendo do doze no tritope. Ih, você é louco, pensa numa linda gente, linda mais linda mesmo. Inclusive, vocês já deixam sugestão de nome pra ela, porque é um trem que é um tiro, linda mais linda do doze. Seguinte, próximo vídeo que eu aparecer no canal, eu já faço, não, eu vou mostrar todas já, não vou nem fazer spoilers não, porque eu vou chegar a mostrar todas o próximo vídeo do canal, pode ser? Se inscrevam aqui, ó, tá aqui na minha frente, ó, olha aqui, peraí, olha as manchas de almoço e goto que ela tem, véi. Tem base? Olha as manchas, véi, da égua. É, nossa senhora, maravilha, tá muito carinho, tô. Tô até com dúvida, se ela é mais bonita ou não é mais bonita que a Olinda, as duas são bem lindas. Essa aqui tá, não tá na carne da Olinda e tal, mas bem bonita, tá bom? Se inscreve no canal, próximo vídeo, tô mostrando pra vocês a nossa ego musicuta que acabou de chegar. Fechamento? Tamo junto e é isso, é bem, até o botão. E aí